Inova Gospel News, sempre trazendo novidades sobre a música gospel pra você. Ô glória! Aleluia! Experimenta cantar quando a guerra vem. O diabo bate em retirada, meu irmão. Ô aleluia! Obrigada, Jesus. Tu és fiel e eu sei, Jesus. Jeremi anda e a sori andará a vás. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier. Ele vem com toda autoridade. Esse é o nosso Jesus, hein? Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar. Pra quem? Do outro lado, com os pés enxutos. O quê? O que é? 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 Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. O que é? O que é? O que é? O que é? Que o mar atravessou E no nome do Senhor É só no nome do Senhor Quando estiver frente ao mar Atravessar Chama por Ele Chama por Ele Que Ele vem Ele vem Ele vem, Ele vem O meu Deus vem Deus vai te atravessar E você vai Eu creio Deus Aleluia Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que Ele mais tiver Pode chamar este homem que Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares Faça como eu já é E no nome do Senhor Você vai cantar Você vai cantar do outro lado Oh, aleluia Aleluia Do outro lado Cantou Do outro lado Você vai cantar o hino da vitória Em nome de Jesus Cantou Oh, aleluia Aleluia Inova Gospel News Sempre trazendo novidades sobre a música gospel pra você Eu vou cantar do outro lado E aqui É a meia Que é o domingo Obrigado.